Fala pessoal, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Obrigado por se inscrever no canal, já deixa o seu like, e ative o sininho de notificação. Valeu! Essas são as últimas notícias do Grêmio. O goleiro Felipe Mejolaro, lembram dele, goleiro de 23 anos, muito chamado para as categorias de base da seleção brasileira, chegou a ser convocado para a seleção principal. Hoje foi comunicada a venda deste jogador para o Estoril de Portugal. O jogador estava na reta final de contrato, e foi liberado pelo tricolor para se acertar com o clube português por um contrato de três anos. O Grêmio não irá receber nada pela saída do jogador. Mas o clube ficará com 20% dos direitos, ficando de olho em uma possível futura venda. No mesmo molde, foi acertada a venda do atacante Hildo, também para Portugal. Mas o clube que o jogador irá defender nas terras portuguesas será o Santa Clara, mesmo time para onde também foi o volante Vitor Bobson. O valor da negociação gira em torno de um milhão de euros aproximadamente. Mas e você? O que você pensa sobre as vendas destes jogadores e estas transferências? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Ainda, circulam pelas redes sociais informações que o volante Lucas Silva estaria se acertando com o Botafogo do Rio de Janeiro. Alguns canais do YouTube garantiram que se houvesse alguma proposta o Grêmio liberaria o jogador. O Grêmio nega a negociação. Inclusive o próprio jogador foi ao Twitter dele, e em uma série de postagens informou que não há negociações com o time carioca. Não há nada de concreto. Se sabe que o jogador tem mercado fora do Brasil, mas que não há nada certo ou garantido. O Grêmio pretende liberar alguns jogadores, mas Lucas Silva e Thiago Santos são opções. Ainda, o Grêmio liberou o volante Michel, campeão da Libertadores em 2017 com o Tricolor, para se acertar com o Operário do Paraná. O jogador vai em definitivo e não volta mais para o Clube Gaúcho. Comenta aí embaixo sobre estas negociações. Lembrando, se inscreva no canal, dá aquela moral para o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela audiência.